Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de saúde. Olha só, a polêmica sobre o uso do aspartame segue no Brasil. Depois da Organização Mundial da Saúde dizer que a substância pode ser cancerígena, a Anvisa apresentou um posicionamento diferente. O parecer sobre o aspartame, emitido pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, caiu como uma bomba entre os consumidores. Sempre pensei que fosse algo que fosse bom para a saúde. Durante muito tempo consumi, já faz muitos anos que eu parei de usar, mas agora eu só consumia nos produtos que estavam embutidos. Agora com essas dietas loucas que a gente faz, a gente sempre vai usando o adoçante, né? O pitar ao invés do açúcar. No dia 13 de julho, a OMS avaliou que o produto tem potencial carcinogênico, ou seja, capaz de causar câncer. Os estudos foram realizados em humanos e animais e encontraram evidências que o composto pode estar ligado ao câncer de fígado. Outra pesquisa recente da entidade mostrou que adoçantes sem açúcar podem levar ao aumento do risco de diabetes, doenças cardíacas e morte precoce em adultos. O aspartame é o adoçante artificial mais utilizado no mundo. De baixa caloria, é um pó branco cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar. Ele é autorizado como aditivo alimentar na Europa e nos Estados Unidos e está presente em vários alimentos, bebidas, sobremesas e até medicamentos. Apesar do posicionamento da OMS, duas entidades importantes no setor de saúde adotaram visões opostas aqui no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, diz que até o momento não há alteração do perfil de segurança para o consumo do aspartame. Em nota, a agência afirma que seguirá acompanhando atentamente os avanços da ciência e que não há novas recomendações aprovadas pela OMS sobre o tema. Já o Instituto Nacional do Câncer, Inca, aconselha a população a evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial e adotar uma alimentação saudável, baseada em alimentos in natura e minimamente processados e limitada em alimentos ultraprocessados. Quem ama refrigerantes e outros produtos industrializados deve ficar atento. A maioria desses itens tem o aspartame em sua composição e o consumo deve ser evitado ou feito, pelo menos, de maneira equilibrada. É o que recomenda a nutricionista Monique Comar. O ideal seria que as pessoas abolissem esse adoçante. Por mais que a OMS decretou possivelmente cancerígeno, a gente não tem nenhum estudo que comprove, por exemplo, a perda de peso. Não é algo natural sendo um adoçante sintético. Então, o ideal seria que as pessoas não utilizassem nenhum tipo de adoçante. Sendo esse um artificial, um sintético, a outra opção seria auxiliar com os adoçantes naturais, que aí entraria a estévia, talmatina, são os adoçantes que a gente mais trabalha e mais indica em consultório. Em 1981, foi estabelecido por especialistas da Organização das Nações Unidas, ONU, o limite seguro de consumo de 40 miligramas de aspartame por quilo de peso corporal. O parecer mais recente da OMS considerou aceitável o limite atual de ingestão diária. Mas isso não quer dizer que usar o adoçante é bom para a saúde. É o que pensa a nutricionista. 40 miligramas no adoçante, para uma pessoa de aproximadamente 70 quilos, equivale a 2.800 miligramas de adoçante ao dia. Se for em sachê, isso equivale de 5 a 6 sachês de 600 miligramas. Se for o adoçante em gotas, de 5 a 8 gotas do adoçante, a gente já tem essas 2.800 miligramas. Segundo a Anvisa, em média, um refrigerante de 350 ml teria de 200 a 300 miligramas de aspartame. Mas a especialista aconselha hábitos mais saudáveis à população. Se fosse nessa média de 200 a 300 miligramas de aspartame, as pessoas poderiam consumir de 9 a 14 latinhas de refrigerante ao dia. Aí sim, a partir de 14, já seria prejudicial. Mas eu, como nutricionista, obviamente que eu não indico o consumo de refrigerantes, nem açucarados, nem com adoçantes, certo? Sendo que nenhum deles fazem bem à saúde, isso todo mundo sabe. Então, substituir por água seria a melhor opção, né? Ou os sucos naturais. Mas, afinal de contas, as pessoas vão continuar usando o aspartame ou vão em busca de substitutos naturais? Sabendo das consequências futuras, é melhor a gente procurar outros métodos de adoçar ou até usar sem açúcar ou sem nenhum tipo de adoçante ou procurar outros métodos mais naturais. Eu cortei todos os meus alimentos que tenha lá na formulação, qualquer tipo de adoçante artificial. Tentar tomar o cafezinho sem açúcar, sem adoçante e ver o que vai dar, né? Com essas informações, claro, que a intenção é parar, né? E olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano para Cracolândia. O objetivo é tirar os usuários de droga do centro da capital e levar para o bairro do Bom Retiro. Tarcísio de Freitas afirmou que a mudança de local deixará os dependentes químicos, mais próximos do Complexo Prats, um equipamento da Prefeitura de São Paulo que atende a população em situação de rua e também dependentes químicos. No local estão instalados o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS, e a Unidade de Assistência Médica Ambulatorial, a AMA. Além disso, a ideia é afastar a concentração de usuários de áreas residenciais e comerciais. Na semana passada, os poderes municipal e estadual já haviam feito uma primeira tentativa de remover o fluxo do centro. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana conduziram o fluxo da Rua dos Gusmões até a ponte Orestes Quércia, na marginal do Tietê, em um caminho de cerca de três quilômetros. No final da operação, os usuários fugiram do local e retornaram para o centro. Em João Pessoa, na Paraíba, um motorista e três passageiros ficaram feridos após criminosos aterem fogo em um ônibus. Na ação, eles obrigaram o motorista e cinco passageiros a permanecerem no ônibus e atiraram garrafas com combustível. Em seguida, atearam fogo. A polícia foi acionada e resgatou as vítimas, que foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O motorista teve 54% do corpo queimado e, segundo o hospital, ele segue internado. Seu estado de saúde é grave. Ninguém foi preso. Eu mudo de assunto agora para falar dos destaques internacionais. Olha só, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e a segurança do mundo e pediu uma ação urgente contra essa tecnologia sem precedentes. Em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou. Está claro que a IA terá um impacto em todas as áreas de nossas vidas, incluindo os três pilares das Nações Unidas. Ela tem o potencial de turbinar o desenvolvimento global, desde o monitoramento da crise climática até avanços na pesquisa médica. Oferece um novo potencial para a realização dos direitos humanos, particularmente para a saúde e a educação. Mas o Alto Comissariado para os Direitos Humanos expressou preocupação com as evidências de que a IA pode amplificar o preconceito, reforçar a discriminação e permitir novos níveis de vigilância autoritária. O diplomata português destacou que as utilizações militares e não-militares da inteligência artificial podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial. Por isso, pediu para que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais capazes de funcionar sem supervisão humana e que as pessoas que controlam as armas nucleares nunca sejam removidas. Peço que o Conselho aborde esta tecnologia com senso de urgência, uma leite global e uma mentalidade de aprendiz. Porque o que vimos é só o começo. Nunca mais a inovação tecnológica vai se mover tão letamente como hoje. O diplomata português reforçou que até mesmo seus criadores apontaram que a inteligência artificial generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala. Guterres também reiterou seu apoio à criação de uma entidade das Nações Unidas para ajudar a otimizar os benefícios da inteligência artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica ou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho